Não temos inveja de quem tem de tudo No jogo da vida temos aprendido que ninguém consegue ser um vencedor Tem gente que sobe e logo se embaraça, este nunca passa de um sonhador A todos que lutam, um dia é de ser, temos que vencer com paz e amor No jogo do amor nós nunca perdemos, temos talento para conquistar Carregamos juntos a felicidade, deixamos saudade em qualquer lugar Não há quem domina nossos corações, somos campeões em matéria de amar Música A CIDADE NO BRASIL